Bom dia! Manhã de 2 de junho para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 519. Estamos falando de dificuldades no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 6, verso 5, lemos assim E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes a mão. Como é que é? Jesus não pôde fazer obras maravilhosas. Mas se a Bíblia descreve Jesus como Deus em João 1, 1 e Mateus 28, 18, dizendo que toda autoridade é me dada nos céus e na terra, Por que nessa ocasião Jesus não pôde fazer ali obras maravilhosas? O que aconteceu? Será que Jesus não tem todo o poder? Vamos à solução. Jesus é sim todo poderoso como Deus, mas aqui nós vemos ele como homem. E como homem nunca foi declarado que Jesus era o todo poderoso, o todo poderoso homem. O Deus homem, Jesus, tinha uma dupla natureza, uma natureza divina e uma natureza humana. Na sua natureza humana, muitas vezes, Jesus encontrava algumas limitações. Já na sua natureza divina, não, porque no Salmo 121, verso 4, diz que Deus não se cansa. Mas Jesus, como homem, ficou cansado em João 4, verso 6. Também temos que olhar que apesar de Jesus possuir todo o poder, ele nem sempre exerceu todo o seu poder. E aqui está em Marcos 6, 5. Uma das razões também porque Jesus não efetuou muitos milagres aqui, Marcos 6, 6, responde, porque ele estava admirado da incredulidade deles. A Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. E aonde há incredulidade, o Senhor dificilmente vai operar. Portanto, nós vemos que aqui não há nenhuma incompatibilidade com o poder de Jesus. O problema era a incredulidade deles. Eles haviam recusado a Jesus. Por isso, os milagres não aconteceram. Deus te abençoe. Amém e amém.